Tem um atrás eu acho Matei um Miguel Matei dois Matei, matei, matei Mano, que merda, sério Que lixo Rola Miguel, rola Miguel Rola Miguel Você que tem que rolar, você matou Rola aí, rola aí Rola Miguel Você é primeiro, você é primeiro Você não, você atacou Eu juro que você Fala pra ele lá, Miguel Ele não rola pra mim não, ele não Mas você matou, eu não matei ninguém, sério Você vai se esconder, Miguel?